Exatamente, Aloares. O que acontece nesse caso específico de Goianira? Ali é uma APP, uma área de preservação permanente, que foi mantida durante muitos anos, só que aí o dono vendeu. O novo dono lá, ele simplesmente loteou aquilo ali, começou a vender lotes, casas de altíssimo padrão, só que aquela área é de proteção permanente e nem aqui, nenhum outro lugar do país pode ser construído nada nessas áreas, porque são áreas protegidas e nos demais casos, olha só, não fica só em Goianira não, também tem umas em Itaú Sul, olha só, são 14 loteamentos, 14, todos eles na margem aí, nas margens desse importante rio que é o Meia Ponte, que abastece Goiânia, que começa em Itaú Sul e vai até lá na divisa do Mato Grosso. O mundo inteiro tem problema com água, né, inclusive os grandes fóruns ambientais aí já anunciaram que os riscos da falta de água é iminente no mundo inteiro nos próximos 10 anos. E o delegado Luziano de Carvalho está aqui justamente para falar isso, porque a gente tem aquela falsa sensação de que tem muita água aqui em Goiás, no Brasil, que é um país com uma fluente muito forte, mas isso é um engano, né, doutor? Boa tarde para o senhor, bom dia para o senhor. Bom dia, esse é o grande equívoco e quem tem muito abusa, mas já não temos mais em abundância. Há quanto tempo recados são dados? Mas, claro, que tem muito discurso diferente, que deixa a proteção ambiental em segundo plano. E agora, nós que há tanto tempo combatendo todas as lesões, os impactos na bacia do Meia Ponte, construções irregulares, lançamento de esgoto sem tratamento, empreendimentos potencialmente poluidores sem licença, vem essa nova mentalidade, essa nova atividade que é a implantação dos loteamentos. Mas eu acredito muito ao Loares e para todo mundo, que com o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, agora também, IBAMA, SEMAD, prefeituras, por meio de suas secretarias de meio ambiente, essa prática vai ser encerrada. Por quê? Já se tem, inclusive, loteamentos desses embargados pelo Poder Judiciário. Se descumprir prisão preventiva, a recomendação é que retire essas casas, faça realmente a demolição, porque é a coisa correta, é o legal, é o justo para a própria natureza. O senhor mostrou para mim ali agora há pouco, o Loares, vários projetos de recuperação de nascentes que foram recuperadas. Nesse caso, o que tem que acontecer? Porque são casas de alto padrão, essas casas teriam que ser destruídas? Olha, não chama área de preservação permanente, permanentemente protegido. Todos que estão construindo ali têm uma coisa subjetiva dentro de si. Sabe que está irregular, sabe que está ilegal. E quem compra, agora é importante, não compre, pare imediatamente essa comercialização. Comprar um lote, apenas com o contrato de compra e venda, esse contrato é nulo. Alguém foi preso? Alguém não foi preso, mas a pena é de até quatro anos. Isso é um crime contra a administração pública, parcelamento irregular de solo, também crimes ambientais, no caso, desmatamento, a construção em área não edificada também é crime ambiental. Tem previsão de pena, de prisão e nós esperamos realmente que essa prática seja urgentemente encerrada em Goiás. Por falar em crime ambiental, o Loares é uma das pessoas que mais denuncia essa situação, inclusive hoje mesmo ele estava denunciando sobre isso, né, Aluares? É, inclusive uma mortandade de peixe lá na região de Nerópolis dá que é uma loucura, né? Mas, Jaqueline, sobre esse assunto aí, eu queria até que você tocasse com o delegado. Gente, olha o abuso para você ver. Nós estamos falando do Rio Meia Ponte, que além de ser um recurso hídrico muito grande, é o principal fornecedor hoje de água para a Goiânia e aqui algumas cidades próximas, ou seja, captação de Tão Sul, captação de Umas, captação de várias cidades. Chegou o ponto, Jaqueline, de desmatar até na beira do rio, até na margem do rio? Chegou o ponto, então, desse desmatamento até as margens aí, não respeitando a mata ciliar? Destruição da mata ciliar, construções a cinco metros do curso d'água, não é? E, mas, quando vir o período chuvoso, o que vai acontecer? Nós temos, Aluares, tragédias anunciadas. Tem um loteamento que ele está no pé de um morro. A nascente está lá em cima, fez-se um barramento. De repente, vem a chuva, enche ali, rompe aquele barramento, vai para cima das casas, causa tragédia com morte de pessoas. E estamos vivendo também um momento de conflitos lá na região, entre os próprios pessoas moradoras, que todo mundo quer ter o direito de ter água. Então, conflito instalado, muitas nascentes e tributários do meia-ponte literalmente parou de correr, secar. E a falta de água é uma coisa tão complicada que há quem defenda que uma possível terceira guerra mundial vai ser em relação à água, porque várias cidades do mundo têm trabalhado contra a escassez desse recurso. Grandes potências trabalham contra a desalinação da água, na recuperação de nascente. Então, é algo muito sério. E se você não está concordando muito com o que a gente está falando, faça uma pesquisa que você vai entender bem a importância da água, esse líquido universal, essa bebida universal que tão é importante para todos os seres viventes da Terra.